Olha, meu Deus, ela não tá quebrando, deixa eu usar o meu super martelo aqui, não tá aquelas coisas lá, mas vamos ver Nossa, essa ponte tá muito boa, ela tá muito forte né? Manos, então galera, eu construí essa ponte aqui e ela ficou muito forte Então no vídeo de hoje a gente vai construir pontes aqui no Polybridge Então mano, já deixa o teu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada E deixa um comentário aí se você curtiu o vídeo, beleza galera? Então vamos que vamos pro vídeo que tá muito divertido E olha mano, será que a gente vai conseguir construir uma ponte como essa? Porque olha, essa deu trabalho, né? Então vamos que vamos e... É, vamos lá galera, a gente tem que construir uma ponte aqui E até então... Tranquilo, tá vendo? Tranquilo Aí a gente pode vir aqui e traçar essa parada aqui Uhum, 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 legal Já deu uma sustentabilidade boa Eita rapaz Quer subir aqui Ih, tem que expandir, vamos ver Pera aí que essa parada aqui vai ter que soltar Pra ele poder puxar isso aqui pra cima Pra gente ver Tá, legal É contrair e não vai ser aqui Vai ter que ser embaixo Será que aqui ele faz certinho? Contrair 50% Tá, então a gente já viu que esses daqui E dois aqui Ele vai ter que ser Metal, esse daqui Ficou solto Ficou da hora não Legal, pronto Vamos ver como é que tá ficando Amarelo Vamos lá, ela vai subir Tá vendo? Ela subiu um pouco A gente tá com isso daqui Aqui, ó Ó, ó, ó Ui, ui, calma Vamos ver, vamos ver O bagulho tá dando bom, mano Mano, então me parece, galera Que eu vou tentar Vou tentar fazer uma outra engenhoca Aqui, velho A gente taca Isso aqui aqui E a gente pode jogar Isso daqui aqui E vamos fazer isso daqui A ver que a gente mexe nisso daqui Legal Vamos botar isso daqui Vamos embora Tá, não tá dando certo assim Vamos tacar isso daqui Lá em cima Peraí, desce um pouquinho Tá com isso daqui pra cá Peraí, vamos tirar essa hidráulica daqui Vamos tacar aqui Que eu acho que Vambora Acho que agora vai Aí, papai Vamos Marcha Ó, galera Ficou assim a nossa ponte, mano Coloquei aqui um negocinho Deixei o módulo 2 Deixei nessa parte aqui Dei uma puxadinha Nossa, a ponte vem Usa o aço hidráulico aqui O carrinho vem e puxa, mano Marcha que marcha, mano Ó A2 E o A1 A1 Tá O A2 tem que passar aqui E o A1 tem que passar A1 Vamos fazer isso daqui, ó A2 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 A4 A3 A3 A1 A1 A4 A5 A3 A5 A4 A6 A6 Vamos ver galera Aqui a gente vai passar reto pra cá Legal A gente passa aqui a rua Toma Bora Aqui na hidráulica a gente coloca aqui Coloca o máximo The maximum Beleza A gente bota essa hidráulica aqui Vamos deixar eu expandir 27 Pra usar de teste E a gente bota um Contrair Pra ver o que que acontece Vamos fazer um teste aqui Minhas cobaias Evitar que quebrem A pista ali Vamos ter que botar acho que outro aço Tem que descer mais O problema Tá sendo esse daqui Então vamos mexer aqui no motor Então mano Eu vou deixar esse daqui descer Tá ligado Mexer aqui no controle Na parte B Só esse vai agir Tá ligado Eu queria fazer bonitinho Mas parece que não E na parte D aqui Os dois vão agir Tá ligado Pronto E eu coloquei essa parte aqui Fixei isso daqui de metal Pra ficar melhor Nossa sustentabilidade Melhor pra nossa ponte A gente gastou isso daqui Mano Vamos ver se vai agora Ó Tá de padrão Os dois vão subir Esse daqui não vai funcionar No primeiro tempo Só vai funcionar isso daqui Pro nosso parceiro aqui Passar E não passa aí parceria Valeu Tranquilão Patrão Aqui vai descer Esse daqui vai ficar bem rentezinho Aqui Tá satisfatório Encaixou Esse daqui veio Bateu Tranquilo Pode passar Acabou Pronto Esquece galera Esquece Galera Passamos De nível Tá ligado Galera Chegamos lá no nível 3 Do game Tá ligado São vários mapas E meu Parece que esse carro aqui Ele vai fazer Uma mega rampa E esse daqui Vai fazer uma outra rampa E aí Eles vão fazer Várias rampas Caipira safada Não deixa a gente ser feliz Rapaz Deixa a gente ser feliz Nossa 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 louco Agora acho que vai Beleza E Yeah Então galera Depois dessas construções De várias pontes Aí Tá ligado Essa missão vai ficar Pro próximo vídeo Que vai ter a Ferrari O carro da polícia E um mototáxi Então mano Vai ficar pro próximo vídeo Galera E eu vou indo nessa Se inscreve no canal Deixa o seu like Adeus E eu fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri